Vá até o seu navegador. Acesse acoisona.com.br. No site, vá até baixar nosso aplicativo. No Play Store, clica em instalar. Pronto. Você agora pode usar o nosso aplicativo Acoisona TV Web. Se você olhar pra mim, você vai rolar, meu filho. Cidadão, não veio. Foto Musical, Valtimix. Não é jeito, não. Só tem um rodadão aqui nessas coisas.